é uma cobrinha de um cobrinha pequena dentro aqui olha só e parece que um coral só que não é coral você tá tá aqui tranquilo que não tem ele de casa andando tranquilamente no terreiro é muito pequenininho e aqui é um filhote de coral filhote cobra não é coral não parece mas olha eu sei que ela tem uma estrela em preta com vermelho só que não é coral é muito bonito mesmo e aqui para ir para pintar aí ela tenta naquele mato dele vou deixar aqui aqui eu não sei que cobre essa e parece uma coral só que não é canal só que bem próximo dela serve que ela tem aí umas três vermelhos aí com preto só que é diferente essa lista que não é igual não é igual a lista da coral eu não tô deixando ela embora porque pelo tamanho dela aqui ela vai ser ela vai ser atacada pelas galinhas do dedo que é muito pequenininha aí ele serve de longe como você observa aí o tamanho dela é pequena ainda falei o cachorro ali é meio desconfiado aqui com ela já que tô atacar atacar ela aqui já não deixei ó tá ali tá aí com medo aí e ela coloca aqui parou acho que ela percebeu que tá sendo observada ela parou tentar que fez só dar um bote aqui no ponto opa e olha só muito bonita mesmo eu não sei se esse bicho que vem para tentar no mato não quero deixar vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora é muito bonitinha né é um filhotezinho aqui é um filhotezinho cobra né é muito grande acho que ela não sei qual tamanho que essa cobra que essa não sei que mas tá aí vou deixar ele embora ainda não matei ó tá indo embora ele aqui ó E aí até o dia nem que eu vou aqui aqui vai embora vai embora embora é bom galera foi seu espero que vocês tenham gostado se gostou de um like com parte do vídeo se inscreva no canal o 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